Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Washington Lisboa e vim trazer para vocês aqui mais uma notícia polêmica. Olha só, Eliana, será que ela está grávida? Para internautas, a apresentadora está esperando um bebê. Está todo mundo de olho na barriguinha da apresentadora do SBT. E muitos dizem que ela está usando roupas largas para esconder o início de gravidez. O comentário nas redes sociais sobre a apresentadora Eliana é que ela estaria grávida. Há mais de um ano, separada de João Marcelo, a apresentadora estaria namorando o diretor Adriano Rico. E estão sempre aparecendo juntos. Mas os internautas agora cismaram que ela estaria tentando esconder a barriguinha já de alguns meses de gravidez. Olha aí, pessoal. Um dos motivos para levar os internautas a suspeitarem de que Eliana esteja grávida é por causa dos looks que ela tem escolhido ultimamente. Sempre optando por roupas mais folgadas que realmente são escolhidas por quem está iniciando uma gestação. Faz pouco tempo que Eliana vinha sendo elogiada pela excelente forma física e estava caprichando nos looks. Optando por aqueles que valorizavam suas siruetas. Mas agora está sendo justamente o contrário. Basta pegar as imagens dos últimos programas dela do SBT e notar que as roupas tiram totalmente a silhueta da loira. Como se não bastasse isso, é possível notar uma leve saliência na barriga da moça. As suposições sobre uma possível gravidez estão aumentando nos últimos dias. E ganhando força sempre que Eliana aparece com o look mais voltado para a gestação. Há quem aposte que a novidade será anunciada em breve e a apresentadora revelar que dentro de alguns meses será mamãe novamente. Outro motivo para deixar os internautas certos de que ela estaria grávida é que a Eliana não comenta o assunto. Não nega nada e com isso as pessoas acabam acreditando que ela está só aguardando a hora certa para fazer o comunicado. Que pode ser até mesmo em seu programa. Mas a apresentadora também poderá fazer a revelação nas redes sociais. Por isso vem ganhando nove seguidores e está todo mundo sempre atento a tudo que ela posta. Olha só pessoal, uma das últimas mensagens postada por ela é também sobre o Teleton. A apresentadora já estava convidando a todos para ajudarem. Só que ela também divulgou um post sobre o projeto de um garoto que está preocupado com outras crianças. E assim o pessoal logo ligou uma coisa com a outra. E começaram as teorias de que ela estaria de alguma forma tocando no assunto de criança para em breve revelar que está esperando o bebê. O jeito é continuar esperando para ver se ela divulga nas redes sociais e ficar atento também na barriguinha da apresentadora. Pois as comparações com as imagens de agora com as de algumas semanas atrás serão inevitáveis. Falando de Teleton pessoal, quem acompanhou viu que Anitta detonou a Eliana. Ao invés de ajudar, foi lá para brigar por perfume, disse Anitta detonando Eliana. Olha aí pessoal, a fanqueira foi convidada para ajudar na divulgação do projeto. Mas achou ruim por não ter o seu perfume divulgado. Olha aí galerinha, na verdade a baixaria foi o que a cantora Anitta fez no palco do Teleton. Convidada para ir lá para ajudar a arrecadação dos fundos da AACD, Anitta estava mais preocupada em divulgar o seu perfume. Eliana estava no palco apresentando o projeto na noite dessa sexta-feira. E é assim que terminou de comentar a respeito do perfume da Jequiti que levam o nome e também do Tiago Abravanel. Anitta já foi logo reclamando que a apresentadora falou só dos perfumes dela para bombar mais. Olha aí galera, Anitta queria aproveitar o momento para divulgar o seu perfume. Que egoísmo hein? Se não já bastasse, a baixaria Anitta foi convidada não só pelo grande sucesso, mas principalmente por ser muito querida das crianças. Tanto é que a fanqueira tem um show exclusivo para os baixinhos, que é o show das poderosinhas. Silvio Santos pensou que fosse interessante ter Anitta no palco do Teleton, sem baixarias é claro. Mas jamais pensou que ela fosse se preocupar em divulgar o seu perfume em um momento tão delicado, onde a prioridade é divulgar o trabalho da AACD e pedir a contribuição do público de casa para as criancinhas tão necessitadas e deficientes. Para a edição do Teleton, a Globo liberou a participação do ator Marcelo Cerrado, que animou a atração e disse que estava realizando um sonho ao participar do projeto. Ele foi desafiado para um rebolado e não fez feio, até arriscou a dançar o show das poderosas da cantora Anitta e mostrou que tem jeito para dançar, mas deixou claro que vai seguir mesmo é a carreira de ator. Olha aí galerinha, já o casal Larissa Manuela e João Guilherme também se destacou no palco do Teleton. A jovem atriz cantou e também dançou, sendo que ao final da apresentação eles deram um beijo apaixonado para o delírio dos fãs. Teleton está tendo uma excelente audiência e tem sido um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Até a Globo já fez sua parte, divulgando os números dos telefones para quem quiser fazer uma doação. Só que as doações ainda continuam bem abaixo do que eles arrecadaram no ano passado. Claro, de acordo com uma crise dessa né pessoal, haja visto que muita gente não tem nem o que comer, quem dirá doar? Vejam só pessoal, são muitas polêmicas que envolvem esse assunto também. Mas vamos se limitar ao nosso assunto aqui, onde a Anitta detonou a Eliana, ao invés de ajudar, foi lá para brigar para o perfume. Olha aí galera, será possível uma coisa dessa? E será que a Eliana está grávida? Vejam só hein pessoal, deixe a sua opinião aqui embaixo. Você acha que a Anitta fez correto em criticar a Eliana dessa forma? Quase que exigindo que seu perfume fosse divulgado obrigatoriamente? Você acha que ela se queimou com isso? E aí Eliana, você acha que ela está grávida mesmo? Ou você acha que os internautas estão precipitados? Deixe a sua opinião pessoal. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like para colaborar com o nosso canal, é claro. Se inscreva em nosso canal para não perder mais nenhum vídeo de última hora. E ative as notificações, para ter certeza que vai recebê-las né galerinha. Eu sou o Washington Lisboa e vim trazer mais essa notícia fresquinha para vocês aqui. Mais informações na descrição do vídeo aqui embaixo. Muito obrigado galerinha, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri